A quadra aí, porque a quadra era dura, agora foi colocado o Saibro para essa disputa da Copa Davis, como foram os primeiros treinamentos, está tudo certo? Não, está tudo certo sim, a quadra é nova, todo o pessoal aqui da organização está fazendo de tudo para a gente ter as condições ideais para o nosso time, foi pedido a quadra de Saibro, eu sei que é um trabalho duro, eles estão trabalhando diariamente na quadra, como eu falei, é uma quadra nova, então precisaria de alguns ajustes, mas a equipe está sendo formidável, tem cooperado muito e tem ajudado muito para a gente ter realmente as condições necessárias para conseguir enfrentar esse time da Alemanha. Chiquinho? Oi, Jaime, tudo bem? Prazer em falar com você. Me diz uma coisa, em Brasil e Alemanha, no calor do Rio de Janeiro, te remete a alguma coisa? É, um pouquinho, Chiquinho, boa noite, Chiquinho, com certeza, com certeza, uma das Copas da Davis que eu joguei e que mais assim ficaram marcadas na minha carreira, Brasil, Alemanha, Becker, eu ainda era um garoto, 21 anos, então realmente fica marcado muito, tem algumas coincidências, algumas coisas que acabam, quem tem um pouquinho ali de supressão, no caso eu não tenho, fazer o quê? Mas traz sim essa lembrança aí, muito gostoso.